A equipe da Força Tática está aqui no Novo Bacabal, a informação de um sequestro. Essas seriam as informações que teriam chegado ao conhecimento da reportagem da TV Difusora Bacabal. Um homem teria sequestrado uma mulher. Segundo essa senhora nos relatou, houve uma criança que foi jogada do veículo. Então ele abandonou o veículo já na Coab e foi para um outro local. Nós estamos tentando encontrá-la, a vítima não tem sinal algum de celular, não tem nenhuma situação. Então nós estamos vindo em todos os lugares possíveis que esse indivíduo poderia estar. O carro é que está ali próximo ao Carvalho? Sim, sim, aquela saveira. Eu deixei uma equipe lá esperando que caso ele retorne para buscar o veículo, que é de sua propriedade, nós vamos fazer aí dar continuidade ao cerco. Jogou uma criança fora, foi isso? Isso foi relatado para a nossa equipe, que ele fez essa tomada de refém, levando a jovem e seu filho. E ele abandonou o filho na Estrada Bela Vista, que já está com seus familiares. Agora falta só a jovem. Obrigado, Tenente Marconi. Acompanha aqui a Celino Barros. Olha só, informações que a guarnição do Sargento Lúcio já conseguiu ali entrar na residência. Teve uma luz ali que acenderam a luz no quarto e a polícia, ao observar a presença dos policiais, e a pessoa que está no quarto chegou a apagar a luz. A mãe da vítima está aqui também na localidade, passando aí informações para a polícia militar. Situação muito difícil para essa mãe, passando por esse momento de terror, onde esse homem que não aceitava o fim do relacionamento, e a todo momento falava que queria matar aí a filha dela.